Bom dia! Foi assim? Bom dia, Maravo! Mais alto, mais alto, com mais energia. Eu não sei nem se o Ivan tá lá ouvindo, porque eu gosto de dar um bom dia bem alto, porque ele fica doidinho lá no... Ele tá lá. Está, está. Bom dia! Puxa vida, me senti na década de 90 assistindo o show da Xuxa, olha. Bom dia, amiguinho, já estou aqui. Ele foi aí, olha, ele tá conversando com a gente. Bom dia especial pra você que tá aí do outro lado, a partir de agora, ao vivo dos estúdios da TV e Tempo. A gente faz questão de dizer isso, porque programa ao vivo tem essa possibilidade. Tem muitos programas ao vivo, mas poucos com essa possibilidade que nós temos aqui, de interagir francamente, calorosamente, com você que está aí do outro lado todos os dias, fazendo conosco uma grande rede de informações. Sabe por quê? Porque aquilo que você repassa pra gente, nós repassamos de volta, e dessa maneira todo mundo fica bem informado, nesse horário que eu considero muito importante para a nossa cidade, para os municípios que recebem o sinal da TV em Tempo. É hora de notícia e é por isso que o programa agora já tá aqui, prontinho pra receber você aí do outro lado. E a gente tá conectado com você pelos nossos telefones no 3307-3951-3307-3952, no nosso WhatsApp, que fica 24 horas no ar, 7 dias na semana, online. Dependendo da internet. Dependendo da internet, dependendo do nosso pacote de dados, né? Dependendo das operadoras, você pode mandar também a sua mensagem, sua foto, sua mensagem de voz, aquele vídeo espetacular pelo 981-16-3529. Onde eu aprendo aí desse telefone direito. Olha só, você que tem do outro lado, eu quero mandar um beijo, um beijo especial para o seu Celane, que é o pai do Michel e da Laís. Exatamente, pra quem não sabe quem é o Celane, o Celane é ex-jogador do Nacional, mas jogava demais, Marcelo Asmar. Arrebentava nos tempos áureos do Nacional e não é aquele tipo de jogador que quando para, engorda, não. Mantém a forma, junto com o meu amigo Michel Oliveira, que tem um centro de treinamento. É, eu conheço o Michel. Conhece? Pois o seu Celane é o pai do Michel. Bora, sigrana. Bora, Marcelo Asmar. Não, ele foi do Exército, acho que ele foi de alguma forma de elite da vida do Exército. Aí as meninas vão para lá, não tem chorão, ela chora minha nega não, irmão. Quando o Michel está dando a ordem, uma pessoa merece. Mas o resultado é efetivo, já participaste? Fiz uma vez, fiz uma vez. Aí eu chorei no meio da funcional. O Jefferson Bonito também faz. O Jefferson, quando lembra, dói, é? Grita. Virei com o Michel, fiz um beijinho assim, falou assim comigo, dou. Aí falou, zero, saia. Mentira, ele não fez isso não, porque ele é um genuíno muito educado. É verdade. Mas pega pesado ali. O resultado é efetivo, né? E sempre é efetivo. É verdade, é muito bom. Faz assim, assim, faz assim. Tô fazendo muita força agora. A azeitona, né? É uma caracinha de tucumã aqui. É um caracinha do tucumã. Michel Oliveira, aquele abraço, seu Celane. Abraço forte, seu Celane. Todos os dias assiste o programa. Todos os dias tá ligado com a gente. Eu vou mandar um beijo peixinho, coração explode pro seu Celane. Mas com a explosão é pro Michel. E cadê a explosão? Agora, explosão. Eu tô te pedindo, Ricardo. Ricardo, o que que foi isso? Agora, Ricardo. Para. Com delay. Não, não é com delay. É de timer. É, bomba relógio. Três. Eu sei como é que é. Bomba relógio. Ainda bem que explodiu pra lá, né? Explodiu aqui. Quero mandar um beijo também pro Matheus Gomes, que tá fazendo aniversário hoje. Quantos anos, Amaral? Não sei. Não sabe não? O Matheus não falou, não, mas diz que todos os dias assiste o programa, então tá recebendo aquele alô especial, aquele abraço daqui. Um beijo pro Matheus também. Vamos falar agora do nosso Agora Impresso de hoje, quinta-feira, edição de número 1.030, em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, 25 centavos, você fica muito bem informado só com o que interessa. Tá aí o Agora Impresso de hoje, edição de número 1.030, 800 pontos de vendas, 25 centavos. Pronto, falei. Isso, muito bem. E agora? Portal. Vai ter um portal? Joga o portal aqui. Eu me divirto, diretor Ivan Asilino. E você de casa, obrigado pela audiência e outras informações, você já sabe, sempre encontra no www.entempo.com.br, nosso portal de notícias, sempre prontinho ali a se carregar no seu celular, tablet ou computador pessoal, trazendo também as edições digitais do Agora Impresso e do Jornal em Tempo, além, é claro, de todos os vídeos exibidos no programa Agora e no Jornal em Tempo. Sabe aquela reportagem que por acaso você perdeu, deixou de ver e aí queria ver em um outro horário? Pois bem, é só acessar na seção de vídeos, você vai encontrar tudinho lá. E hoje você encontra também a Rádio Web com todos os sucessos musicais da década de 70, 80, roupa nova, toda vez eu falo roupa nova. Pois é, qual que é a música que você prefere de roupa nova? É amar, é quando não dá mais pra disfarçar. Enquanto você canta, vamos chamar a Tatiana Sobreira que está ao vivo na Zona Leste de Manaus, vai trazer pra gente a denúncia da população. Tatiana que está com o cabelo novo, um novo corte de cabelo, trazendo, se preparando pra trazer essas informações. Oi, Amaral, bom dia, bom dia a você, bom dia aos telespectadores do programa agora. Obrigada também por sua participação, que sempre liga aqui pro programa, onde por meio da denúncia, nossa equipe vem até você, das comunidades daqui de Manaus, não importa a Zona Norte, Zona Leste, todas as zonas. E Amaral, e Márcia, nós já estivemos aqui há um ano atrás, na Rua Geórgia, bairro Novo Reino, onde a gente veio verificar também as condições de falta de infraestrutura. O problema não mudou, mas daqui a pouquinho a gente retorna pra falar com os moradores da rua e saber em que pé está a situação daquele local. Eu retorno com vocês. Obrigado, Tatiana Sobreira. As primeiras informações, você de casa, muito obrigado pela audiência. A partir de agora, 11 horas, 2 minutinhos, a gente chama a vinheta porque o programa da comunidade já começou.